Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. A pergunta de hoje é a seguinte, nós vivemos em um país realmente democrata? Nós vivemos realmente em um país que se tem a democracia? Em minha visão, e o que está claro, nós não vivemos em um país democrata. Nós vimos uma notícia recente do site Money Times, em que 75% das pessoas no Brasil apoiam a democracia. Mas que democracia é essa? O qual apoia o Estado laico, o aborto, e visa apoiar partidos comunistas, partidos liberais e etc. A democracia é uma farsa. Nós estamos vendo aí como esse pessoal militante de esquerda, militante liberal, consome a roda, o dinheiro público, para patrocinar a sua militância. E nós temos que ficar calados. Nós não podemos opinar em nada, aliás, somos vítimas de processo se falamos alguma coisa, se cobramos alguma coisa desses políticos ou militantes. A democracia é realmente uma farsa. E aos moldes que ela nasceu no Brasil, não é nada, nada, nada cristã católica. Frutos dela, nós vemos com anos e anos de PT do poder, com o FHC, com demais presidentes que só souberam visar o seu lado, a sua militância, e nada do nosso país. O Brasil é um país altamente atrasado. E a culpa realmente é da democracia. Nossa soberania nacional está abaixo. Ainda somos escravos dos Estados Unidos, da China, da Rússia e etc. Nós somos umas verdadeiras vergonhas para fora. O país, qual tinha um império, qual era católico, e visava uma soberania, foi demolido. Muitos citam Enéas Carneiro e etc., mas poucos seguem a visão dele anti-imperial estadunidense, anti-China, anti-comunista. As pessoas estão vidradas, esse apoio à democracia, levantam sua bandeira do Brasil, de Israel, da China, dos Estados Unidos, de Cuba. Mas, enquanto isso, nós vivemos sendo palhaços lá para fora. São tantos erros as claras, nós vemos os intocáveis, quem tem um caralho alto, tudo faz de errado e nada vem de punição. Nós vemos no tempo do PT o quanto dinheiro foi roubado, quanto desemprego, quanta miséria. E na TV tudo normal, tudo maravilha. E hoje em dia as pessoas pensam que ainda estamos vivendo numa maravilha. Nós temos que analisar se o Brasil Império, antes, era pior do que agora o Brasil República. O Brasil República, que visa apoiar o aborto, que deixa funks, músicas promíscuas, que se tomam até pedofilia, tocar por aí festas de jovens, militância, apoio idólatra a outras nações. No Império, nós vemos os estupradores tendo uma pena máxima. Nós vemos o Brasil ser uma potência, lutar para ser uma potência, aliás. Tínhamos uma raiz católica maior do que agora. Não era totalmente perfeito o Império, mas comparado a esses tempos de República, realmente nos faz pensar que saudades do Brasil Império. Nós éramos respeitados, tínhamos um respeito maior que hoje em dia. Hoje somos a colônia dos bananas. Essa é a real, esse é o fato. Não podemos fugir da realidade, fingir que está tudo ok, está tudo bem, e que vai ficar ainda com esta República. Rezemos e vamos criar uma consciência política melhor, mais alinhada à santa doutrina da Santa Igreja Católica. Não dá mais para viver em cima do mundo, apoiando uma República falsa e uma democracia falsa. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo e se inscrevam em nosso canal. Não dá mais para viver em cima do mundo.